A bichinha é pesada? Pronto, agora sim. Registrando aqui. Esse é o aviãozinho que nós vamos... andar. Tá aqui. Sou José Marcelo. Meu primo Emerson. Comandante. Olha lá. Meu pai de costas aqui. Vinícius. E aí, avião grande com força. Olha esse passo aí. Você vai filmar aí? Pode filmar tranquilo. O próximo, olha aquele avião lá. É? O próximo, olha aquele ali. Vai só aumentando, né? Aqui é o aviãozinho que nós vamos voar, galera. É isso aí. A primeira viagem não vai ter como você continuar. Até que você vai conversar o que eu quiser. Vamos lá para o pessoal cruzado. Já parece que um dia desse aqui. Onde está esse piso? Tipo uma lixa? Onde tem o piso? Tipo uma lixa que sobe? Para pisar na asa? Só pôs lá dentro da cabine. Então aqui, galera. Nós subimos aqui. Vem cá. Só para ver como é que é aqui na frente. Bom demais aqui. Então aqui são os instrumentos. Do avião. Acho que eu quero dar uma pilotada. Acho que eu vou aqui nesse lugar aqui. O que vocês acham, galera? Acho que vai rolar. Olha uma voada hoje aqui. Dá para filmar legal aqui de cima. E aí, Webson? E aí? Bom demais, hein? Bom demais? Tem que sentar, pessoal. Tem noção do tamanho aqui dentro. Já, já. Veja o Mini Cooper. Mini Cooper. É o Fortu, Webson. É o Fortu. Fortu. É isso aí. Eu devo filmar bastante o avião. Já está aqui o caminhãozinho embastecendo. Enchendo o tanque do bicho. É isso aí. Vamos aguardar o voo agora. Vamos ver se eu consigo filmar o voo. Oi! E aí? Na minha mochila! Pega a mochila!